Olha as minhas coisinhas já prontas pra gente ir dessa vez pra Portugal Não repara que é o que tem pra hoje, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá me vendo agora Eu tô aqui na estação já prontinha esperando o ônibus pra gente partir pra Portugal De ônibus, mais uma vez, serão 36 horas 36 horas Mas foi o jeito, gente, a passagem tava caríssima, caríssima Bicha, olha onde a gente parou Bem no KFC, bebê É aqui que a gente vai comprar a nossa comida de hoje, se tiver aberto, né? Parece que não, mas se tiver aberto é aqui que a gente vai comprar Nossa primeira parada, parada mesmo, de 30 minutos E agora... Eu acho que eu vou aqui no banheiro É, vou aqui no banheiro E aí eu vou comprar a comida e vou me arrumar, né? Não compensa comprar comida por aí, porque eu acho a comida por aí bem cara É sempre, né? Você viaja, o negócio fica bem caro Mexicano, 5,25 Mexicano é isso aqui, ó É proteína, mas não é das boas, né? Então 5,25 É... Pra quem gosta de peixe, tem até sushi Olha Eu não gosto, né? Eu não como Mas eu comprei uma galinha Paguei aqui 12 euros Bastante Vou levar Tem um bebida lá A única coisa que você só perde nisso aqui, ó Que eu paguei o banheiro, 80 centavos Mas é assim, né? Viajar é assim mesmo Trouxe até minha maquiagem Pra ver se eu passava alguma coisa na carinha Mas... Tô com vontade não Nenhuma Quer dizer, tô e não tô Aí, bicha Você vai lá Você compra a galinha E aí, o que que acontece? Bariátrica, né? Eu comi dois pedaços Eu não como mais essa... Essa parte de fora, gente Eu não consigo mais comer Porque é muita gordura Eu não como E aí eu como só a carninha de dentro Dois pedaços e já foi Aí eu vou levar Acho que vai dar até amanhã isso aí Ai, olha que linda, gente Ai, tô apaixonada pela minha bolsa E eu achei que eu nem ia gostar Aí eu fiquei pensando Compre ou não compro? Compre ou não compro? Comprei Ai, bora Que o povo já tá indo ali, ó Então, passando por Paris Olha, só vai dar pra ver Pela janela dessa vez Não vai dar pra passear em canto nenhum Que a gente vai chegar aqui Só trocar de ônibus E partir Portugal Porque é bem longe, mana É longe Chegamos em Paris Sei que a minha mala tá lá atrás Nem vou correr Esse povo fica tudo assim, ó Louco Pra pegar a mala Ai, ai, ai Eu, hein Que nada, gente Só espera Só esperar agora Pra pegar a minha mala Agora eu já tô aqui E só esperando o horário do próximo Né? Ônibus Pra ir Pra Lisboa E aí vai ser chão, Meli Muito chão Ah, enquanto pode Esse aqui É o segundo local E eu achei que aqui tinha um local Pra carregar o computador Mas não tem, menina Parecia que tinha Mas não tem Que pena Que pena Não tem Nossa Eu vou sentar aqui Nosso ônibusinho E aí já Segunda parada Primeira parada depois de Paris E a gente veio de novo Pra onde Fast food Mas só Eita Ai, doeu Doeu até em mim É Não vou comer nada aqui não Tomar um café só Que a gente quer É o quê? Entrar no vestido, né? Que a gente tá indo pra uma festinha Eu já tinha vindo aqui Da outra vez que eu vim de De ônibus É Eu comi bem Nesse local Pena que agora O local tá fechado E aí A gente não tem O que comer saudável, né? Por enquanto Eu vou só no banheiro Continua a saga, né? Eu comprei Uma aguinha E assim, né? Eu não quero beber muito Porque eu também não quero ir Naquele banheiro fedorento Nossa, o banheiro tá muito fedorento E isso aqui Me faz lembrar um pouco Quando eu viajei De ônibus lá no Brasil Ai, meu pai Vai lembrar, viu? Bastante Mas tá sendo de boa a viagem Pelo menos o banheiro tá aberto Porque da outra vez O banheiro Tava trancado E a gente foi De Paris A Portugal Mais de 24 horas Com aquele banheiro trancado Pelo menos dessa vez O banheiro tá aberto Então Só que eu escolhi O pior lugar Pra sentar de baixo Acima do banheiro Aí o fedor sobe, né? Mas aí Eu já fiz amizade ali Com o motorista Quem sabe ele tem pena de mim E me troca de lugar Porque tá fedendo demais Nossa, tá fedendo muito Viajando de ônibus São 36 horas Indo pra Portugal Receber um prêmio De Do que eu faço na Turquia E aí Vou te falar o seguinte Quanto muitos estão indo de avião Eu tô indo de ônibus E Sabia que eu tô Eu tô achando isso Muito bom Porque Isso aqui me faz Valorizar tudo o que eu faço E dizer assim Miki Hoje tu tá indo de Únibus Pra não gastar muito Pra economizar Porque tu tem outras viagens Pra ir Tem outras coisas pra fazer Coisas pra pagar Mas um dia Você vai de primeira classe E você não vai olhar Você não vai olhar Pro valor de nada Você vai dizer assim Não, eu vou Nem olho Só Porque eu tenho fé Eu tenho foco E eu estou com muita força Pra lutar Então esse vídeo aqui Também vai ser pra mim Depois De dizer assim Lembra Miki Desse dia aqui Que tu tá aqui Indo de ônibus Ônibus Então lembra Hoje eu tô entrando O que? Num iate Né? Tô entrando num Num Avião Fretado Tô indo de primeira classe Sem olhar Valor Nem nada Só Go Just go Só ir Calma Eu esqueci a melhor parte Que são 36 horas Sem tomar banho Tá? Sem tomar banho Então assim A coisa Olha se não cuidar Viu? 36 horas Sem tomar banho Aleluia Deus seja louvado Deus sabe de todas as coisas Isso são histórias Para o meu livro Contar depois Lembra Miki Quando tu vai viajar Sem tomar banho Fedendo a mijo Muito top Muito top Muito top 4 horas da manhã Eu ainda não dormi Só agora Mano Foi horas e horas E horas e horas E horas e horas Dirigindo Meu pai E a gente Que não podia ir No banheiro Porque Fecharam o banheiro Novamente Vou reclamar Novamente E aí Eu vou poder receber O que? Mais Um desconto Dessa vez Porque eles fecharam o banheiro E eu vou receber Mais um desconto Última parada Antes da gente chegar Em Lisboa A gente está Há 3 horas Foi bem pesado Foram 3 horas Bem pesadas Mas a gente está Há 3 horas De lá E eu estou Gente Eu estou tão feliz Eu estou tão feliz Que eu tinha comprado Uma passagem Para vir Mas eu vou comprar Uma passagem Vida e volta Só que eu não vou voltar De ônibus não Eu vou voltar De De coisa De avião Mano Minha bunda está quadrada Não dá não Cheguei Olha quem é que está ali Kelly está Ali Eu cheia de coisa Espera aí Olha só Dona Kelly Como sempre Eu estou Não Estou com outra mala ali Deixa essa aqui Aqui já A dona Kelly Viu A patroa Trouxe aqui Para tomar Comer aqui Essa galinha Comi meio pedaço Meio Esse aí Comi só isso Galinha Está boa Hein Kelly Está boa Está ótima E aí Terminou aqui Partiu Descanso Já cheguei Aqui em Lisboa E já coloquei Só o salto E uma camisa Nem troquei de roupa Porque eu fui ali Ali Para a dona Kelly Diretamente com ela Primeiro salto Que já mudou A autoestima Aí Aí mudando o salto Aí depois Você toma banho Que já mudou Que já mudou